Diário do Brasil, ponto com Segunda Atentro Estou agora em outro lugar Muito fascinante, difícil de descrever Ali no fundo, vou mostrar pra vocês O caminho pra chegar aqui É muito bonito É todo asfaltado Vulcão Quilotoa Um fascínio Sem igual, cara É um vulcão inativo E formou um lago Uma laguna Muito bonita Olha, cara, que fantástico Bem louco Uau, mano Quatro mil metros de altitude Estou Muito frio E pensando seriamente em tirar o filtro de ar da moto Difícil os pulmões O pulmão aqui é meio complicado O pessoal faz muito turismo lá embaixo Aqui é o lugar pra você ficar aqui, cara Uns dois dias Uma pena ter que ir embora É o meu turismo Ele é meio corrido, né Compensação eu vejo muita coisa Mas depois eu quero fazer um turismo Mais demorado Porque aí eu fico sabendo Onde tem os lugares melhores pra ir E ficar lá uns tempos, né Essa é a minha finalidade Desse meu turismo corrido pela América do Sul Mas tá muito bom, cara Não tem por que não tá Não tá bom Vulcão Quilotoa Fantástico, hein Segunda Atento Olá, de Brasília Estou de Brasília E me gusta muito a cá Graças Graças Me vou dar para você Um balão De Brasília Um para você 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 Graças Graças a você Graças A você A você Está muito bom e já ganhou Quem mais? Quem mais? E você A você? A você A você A você A você Aqui para você Para você também Graças Muito amável De Brasília Graças Você vê a letra Aqui? Aqui? Brasil 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 Aqui? Graças Veio de longe Lá de Brasil Aqui? Graças Aqui também Aqui Aqui Você está na escola? Sim Está bem? Sim Graças Muito bem Para você Você ganhou? Não? Não 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 Claro Não Estamos Obrigada E vem meu amor, de cara e cura vou eu, para seguir os passos, ademante ao ecuador. E vem meu amor, de cara e cura vou eu, para seguir os passos. E vem meu amor, de cara e cura vou eu, para seguir os passos, ademante ao ecuador.